Felipe Franco, ex-atleta aposentado em atividade, voltou, senhores, é, estamos aqui na sala pra mais um videozinho super demais e dessa vez pra falar do homem, a maior referência aí no que tange a men's physique no Brasil, ainda que não seja mais vencedor, é certamente o atleta mais influente ao longo dos anos. E ele voltou, cara, falando o quê? Falando que está trocando de treinador, é isso mesmo. Foi lá na academia do Brandão, entendeu? E ali o Brandão fez aquele meio de campo, né? Já não vai ser a primeira vez. E o cara foi lá falar com o Neil Hill, cara, com o Yoda. Falou que vai voltar pra atividade, que vai competir, o bicho vai pegar. Só que eu queria dar uma traduzida pra vocês em tudo que aconteceu aqui, né? Vocês estão ligados aqui como é que funciona o quadro no canal, né? Então vamos ver o que os caras têm a dizer, ó. Cupom Jason é o melhor da Maromba. Sim, cara, Insider. A tecnologia anti-odor é o quente pelando da Insider, cara. Você encontra ela em todas as camisas, em todas as roupas de baixo, encontra nas meias também, cara. E como é que funciona esse negócio de anti-odor, né? O mau odor deriva do quê? São as bactérias que atacam ali o seu suor e também o sebo da nossa pele, né? E o que acontece é o seguinte. O material que é utilizado na Insider, ele é tratado pra ter menor aderência com a gordura. E como ele evapora o suor numa velocidade inacreditável, a bactéria não tem tempo de se alastrar ali e gerar o odor, né? Então, assim, ela não cria o odor derivado do suor ao mesmo tempo que ela não fica com o odor das coisas ao redor. Conforme eu já falei, já fui em um churrasco e ela não ficou com cheiro de fumaça. Você vai usar o cupom Jason e você vai ganhar 12% no site inteiro, porque é o melhor cupom da Maromba na melhor camisa que tá tendo, senhores. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui agora no que que os caras tão falando. Vai lá, o Neil Hill. Você quer competir esse ano ou você quer realmente ter um off-season? Não, não, eu quero competir. Você quer ir pro Olympia esse ano? Ele quer ir pro Olympia esse ano. Eu não sei se isso é possível. Foi o que ele disse. Bom, logo se vê que Neil Hill não é um cara aí que acompanha o Fê Franco de perto, né? Porque ele conseguir a vaga pro Olympia é algo plenamente possível pra esse ano. Agora, ele ir bem no Olympia, aí, meu amigo, aí já é outros 500, né? E o Neil Hill se mostrou um cara muito pé no chão aqui durante todo esse vídeo. Vocês estão lá, né? Tá aqui no canal Oficial do Brandão. Dei o like ali enquanto estava assistindo aí com vocês, né? Vamos ver o que mais eles dizem. Ele falou, ó, faltam oito meses pro Olympia e você ainda precisa se qualificar. Então, ele tá levando em conta o período que ele vai ter de trabalho, tendo em vista que o Fê Franco precisa não apenas de condição, né? Ele precisa ficar maior também, né? Já que a categoria já cresceu muito aí nos últimos tempos. Mas, ultimamente, tá dando sinais de que vai dar uma reduzida, né? O Olympia do ano passado, pelo menos, deu essa demonstrada aí pra gente. Ó, calma lá, que parece que a Messizic agora vai ter freio sem falar que tem limite de peso, né? E é um detalhe que eles falaram aqui. E o Fê Franco, quando ele competiu da última vez, aparentemente, foi uns cinco quilos abaixo do que ele teria de limite de peso. Vai! Alemão muito confiante, falando que, ó, vai ter show no Brasil e ele vai ganhar. E o Neil Hill tá lá, ok, ok, ok. Ele falou, beleza, vai ter. Aí ele vai falando aí sobre o período, né? E agora vamos dar uma olhada aqui no físico, né? Finalmente, o Fê Franco vai mostrar o físico lá pro Yoda, né? Então vamos dar uma olhada aí, né? Ver como é que tá a parada. Eu vi ao vivo lá, naquele encontro da Growth, da apresentação do Renato e do Júlio. E assim, dá pra ver que, desde então, o Fê Franco, pelo menos, fazendo a dieta, aparentemente está. Por quê? Nós estamos vendo aqui, ó, a divisão dos gomos do Fê Franco, que são uma característica fundamental do shape dele. A gente tem que entender que o físico do Fê Franco tem algumas características muito importantes na Messizic, né? Uma delas é o abdominal muito hipertrofiado e simétrico. Isso aqui é muito relevante e importante aqui, o abdominal cravado do Fê Franco sempre que ele for se apresentar. Outra característica muito relevante que eu sempre percebo é o peitoral dele, como é bom, é muito espesso, sabe? Então é uma característica genética anatômica que favorece ele muito na pose de frente. Quando a gente percebe aqui, ó, o Fê Franco de lado, tá vendo, ó? Sem forçar, sem nada. Tá vendo como que o peitoral dele é espesso, cara? Não é qualquer atleta que tem isso aqui não, independente do tanto que treine. Isso aqui existe um fator genético aqui. E pra Messizic, isso aqui é muito relevante, certo? É muito importante isso aqui. O outro detalhe do Fê Franco é, ele não tem os ombros supercavalares igual a Tuma que compete contra ele em geral. O Fê Franco é um cara que manteve as linhas estéticas. Então acredito que seja um físico muito bonito. Muito mais bonito, inclusive, do que a maioria dos atletas da MENS que tem um ombro totalmente desproporcional. O Fê Franco não. Olha lá, ó, ele tem um braço, o braço dele tá menor do que costuma ser, é verdade, e o ombro proporcional ao braço. O ombro dele sempre tá alinhado com o braço. Mas, infelizmente, é provável que ele tenha que dar ali um tapa a mais nesse ombro aí pra poder ganhar colocações. Ainda que, ao meu ver, estrague a estética do shape, né? Por incrível que pareça. E agora, ele vai mostrar as costas e aí vem uma parte importante. Ele perguntou pro Neil Hill se ele teria aí um problema genético no desenvolvimento das costas. O que acontece com o Fê Franco, ao meu ver, e o Neil Hill disse isso também, não tem nada a ver com isso de genético, muito pelo contrário. O Fê Franco tem um formato da dorsal, inserções e assimetria ótimos. O dorsal dele é super simétrica, tem a inserção aqui embaixo, ó, tem a curvinha e tal, faz a árvore de natal bonitinha. Por quê? Muitos atletas têm aqui a árvore de natal assimétrica, é super comum, na verdade, isso. Quando tem um cara que tem a dorsal toda assimétrica, igual a do Fê Franco, isso é raro. O que acontece é que o desenvolvimento dele de costas não se equipara com o desenvolvimento de frente. Isso é notório, por quê, né? É um cara que passa grandes períodos fora do foco de atleta, né? Da carreira de atleta. Então, o que acontece quando isso aí vem é a parada do marombeiro, né? O marombeiro treina direito, só o que ele gosta. Então, o Fê Franco provavelmente é um cara que tem uma genética favorável no peito, ele deve treinar peito que é uma beleza, certo? Ele deve gostar de treinar braço, todo marombeiro gosta e tal. A gente vê nitidamente, ó, que a perna dele tá muito atrás, olha lá, que glúteo não tem, tá vendo? Então, assim, provavelmente a cadeia posterior dele, né, que é a dorsal inteira, fica um pouco em segundo plano. Mas ainda assim, dá pra ver grande desenvolvimento aqui. Só não é tão bom quanto de frente, né? Mas o formato, a linha, a simetria, que é tudo que é considerado numa Mensa Zic, ele tem. Falta é o desenvolvimento. E aí, finalmente, né, vem aqui o trechinho final que eu queria ver junto de vocês. Vai lá. Saiu um negócio que eu já falei algumas vezes aqui nas entrelinhas, né? O Fê Franco estava com impedimentos pra entrar nos Estados Unidos. E ele estava tentando burlar isso de alguma maneira e simplesmente não conseguiu, né? Lá não tem jeitinho, meu amigo. Então, assim, teve que esperar os cinco anos, se classificou várias e várias vezes e não foi. A turma achando que era desculpa, que era medo, que era não sei o quê. Eu sempre vim aqui no canal quando tive a oportunidade e disse, galera, o Fê Franco não tá com medo, ele tá dando pra trás, amarelou, nada disso não. É que ele não pode entrar lá. E aqui nesse vídeo ele deixou claro, falou duas vezes sobre isso aí, entenderam? E agora, esse banimento dele, né, vamos dizer assim, acabou. Ele vai conseguir, cara. Ele vai conseguir o visto, já que o impedimento não existe mais, ele vai conseguir. E agora é o momento, por quê? O Fê Franco tem 38 anos, galera. Ele fala isso lá no começo. Então, se ele pretende, né, fazer aí um gran finale na carreira dele, meu amigo, o momento é esse. Vai, Franco. Agora eu tenho a liberdade de ir, mano. E eu preciso de um coach de lá. Best coach. Não, você vai ter a oportunidade de trocar com o cara que é assim, mano, é militar, tá ligado? Sim, militar. Isso é bom, eu tremo pra militar, né? Não, não, mas eu tenho, quando eu viro a chave é pouca ideia. Vai dar bom. Vai dar bom. Ele sabe o caminho, tá ligado? Você tem a genética, você tem o que eu preciso pra estar lá. Falta o visto. Quase o tempo. Mas esse ano vai ficar do pão, né? Os cinco anos já são. Então, bem-vindo ao time. Bora. Aí sim, hein, Xará. Segura. Tá aí, ó. Ele tá trocando de treinador porque ele também tá utilizando aquele raciocínio que você precisa de um treinador, né, que seja da galera lá, que saiba o caminho das pedras. É que é papo que a gente sempre fala aqui de fisiculturismo, né, que eu sempre digo não existe mérito esportivo, porque se existisse não ia precisar disso, certo? Era só o melhor físico e ponto final. Só que a gente sabe que a verdade não é essa, né? Então, assim, o Fê Franco tá fazendo o que é necessário e eu achei que ele não ia querer fazer esse gran finale agora. Mas, olha aí, né? Fui surpreendido positivamente. O Fê Franco resolveu ir nessa reta final provavelmente nos próximos dois anos, né? Eu acredito que depois de 40 dificilmente, né, ele vai querer acelerar, ainda mais dado o momento da vida pessoal dele, eu acredito que ele tá querendo ir pro Olimpia esse ano aí pra poder apresentar um físico bom. E, assim, se ele tiver, né, com gás mesmo, querendo fazer bonito, aí ano que vem. Eu não consigo ver o Fê Franco indo super bem no Olimpia esse ano. Por quê? Ele precisa de muitas melhorias. E a gente pensando nos caras que estão lá no top, ninguém com a dorsal mais ou menos tá lá, né? Você tem que tá no grau. E eu acredito que o Fê Franco tem plenas condições de ir pro Olimpia esse ano, de ficar no top 15 esse ano. Mas se ele manter-se focado durante todo esse período, no Olimpia ano que vem, a gente talvez veja aí, finalmente, aquela versão, aquela super versão do Fê Franco que a gente sempre quis, né? Que é ele fazendo todo o possível, dando o gás máximo e aproveitando essa linha aqui, ó, dele, que é fantástica, cara. Essa pose de frente dele aqui, é assim, ele no talo, essa pose de frente, ele possivelmente é um dos cinco melhores do mundo, certo? E no melhor shape que ele já apresentou na vida, que eu digo, né? Falta ele fazer o desenvolvimento de costas, fica equivalente ao de frente. E aí a gente vai ver se ele vai fazer, porque eu acho que só depende dele, cara. Eu acho que é isso. Ele tá procurando um treinador que eu gosto bastante, já falei várias vezes dele aqui. E deixem nos comentários, cara. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai pro Olimpia esse ano mesmo? Né? Porque ficou nítido que o Neil Hill queria fazer um trabalho a longo prazo pra ele competir no Olimpia bem só ano que vem. Mas o Fê Franco falou que não tem dessa e quer ir pro Olimpia agora, né? Seria melhor, realmente, eles pensando no ano que vem. Mas enfim, né? O cara que vai decidir e dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu acredito. Deixa nos comentários o que você acha. Dá um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais, véi.